Batuque, 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 bate no surdo como que bate com força Que o truque da solidão vai falhar Ataca, atraca, cuica, crioulo, que o mundo é tão triste, tão tolo Pra quem não sabe sambar E abre seu coração para a vida, põe seu cordão na avenida, deixa a tristeza pra lá E venha, eu peço e não meço esforço, eu quero é festa e alvoroço quando a escola chegar Eu quero é ver a Morena Maria do Rio se encantando Lembrando as cadeiras, contando os babados, tirando o sossego do meu pessoal E nesse embalo eu me embarco, me emborco, me entrego a folia Eu sou desse samba, eu sou da alegria, certeza maior desse carnaval Batuque, 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 bate no surdo como que bate com força Que o truque da solidão vai falhar Ataca, atraca, cuica, crioulo, que o mundo é tão triste, tão tolo Pra quem não sabe sambar E abre seu coração para a vida, põe seu cordão na avenida, deixa a tristeza pra lá E venha, eu peço e não meço esforço, eu quero é festa e alvoroço quando a escola chegar Eu quero é ver a Morena Maria do Rio se encantado Vindando as cadeiras, contando os babados, tirando o sossego do meu pessoal E nesse embalo eu me embarco, me emborco, me entrego a folia Eu sou desse samba, eu sou da alegria, certeza maior desse carnaval Ainda, eu sou da alegria, certeza maior do meu pessoal Ainda, eu sou da alegria, certeza maior do meu pessoal Amém.